E aí galera, como é que vocês estão? Sim, amanhã eu vou ter o meu primeiro dia de aula Oi gente, eu sou o Guto do Guto Studies no Instagram e sejam muito bem-vindos ao meu canal Como vocês já leram no título, o vídeo de hoje é um vlog no primeiro dia de aula Eu tô muito nervosa porque faz muito tempo que não entro na escola e também porque gente É o primeiro dia de aula Enfim, na minha escola as aulas vão ser 100% presenciais e elas vão começar amanhã a 1 da tarde Sim, eu estudo em período integral, mas por algum motivo que eu não sei, a escola decidiu começar a aula amanhã só à tarde É meio estranho, mas também é legal, sabe? Porque eu posso acordar mais tarde, eu posso fazer tudo o meu tempo Enfim galera, são 7h40 e agora a gente tem que começar a se preparar pro glow up Porque a gente vai ter que ter menos de 24 horas pra poder estar apresentável amanhã a 1 da tarde Antes eu só queria falar pra vocês que as minhas costas estão doendo por motivos que eu não sei Então tô muito preocupada como que vai ser quando eu começar a ter que levar minha mochila nas costas todo dia Eu acho que eu vou acabar com uma corcunda nas costas Enfim, agora eu vou tomar banho e vocês vêm comigo E lembrando que gente, não é só o primeiro dia de aula, tem que ter os preparativos assim que estão ocorrendo antes Pro vídeo ficar mais legal também porque eu quero mais watch time, enfim, vamos lá Gente, eu acabei de sair do banho Sim, eu sei que tá dando muito eco, mas não tem o que fazer né gente, é o banheiro E eu esqueci de falar isso pra vocês, mas eu tô filmando com a câmera do meu pai Então talvez a qualidade esteja diferente E é Mas agora eu quero que vocês se preparem Para o Good Skin Care Gente, acabei de ir lá no meu quarto buscar esses negocinhos aqui Que é uma coisa que você bota assim no nariz, deixa por um tempo e depois você tira e tipo Aí dê pra remover os cravos e tal Então meus amigos, eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer É hora de colocar isso aqui no nariz Primeiro a gente corta a embalagem com essa tesourinha aqui que é pra cortar a unha Tá aqui o nosso adesivo Eu passei uma água na cara porque é o que diz na embalagem E vamos em frente Vamos colocar isso aqui no meu nariz Meu Deus, eu coloquei errado Tipo, esse lado aqui foi muito pra baixo, esse aqui foi muito pra cima Enfim, vai ficar assim vocês que lutem Na verdade, eu que lute né Porque vocês só devem estar aí assistindo rindo de mim que eu sei Como eu sei que eu vou ficar uns 10, 15 minutos com isso aqui no meu nariz Eu vou estar secando meu cabelo né Pra amanhã meu cabelo tá ó Gente, eu não aguentava mais esse esparulho Meu cabelo vai ficar assim mesmo, hein Se preparem para a mágica, crianças Vou pentear meu cabelo Passar um perfume Por motivos dele, eu quero Pera aí E vejo vocês aqui uns 15 minutos quando eu já puder tirar isso aqui Gente, voltei Agora é a hora de finalmente tirar isso aqui Nesse meio tempo eu tava organizando a minha bagunça e cortando as minhas unhas, enfim A bagunça continua meio bagunça, mas isso não importa Agora é a hora de tirar isso aqui Metade já foi, gente Será que funcionou? Ah não, eu tô cheia de cravinho Enfim, só sei que eu vou lavar meu rosto porque ele ficou preto por causa desse negócio aqui E também vou jogar isso aqui no lixo Ah gente, eu também queria aproveitar esse tempo pra perguntar pra vocês Como que vai ser a aula de vocês? Vai ser presencial? Vai ser online? Vai ser ebrida? Fala aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber e é um ótimo jeito de interagir aqui Agora eu não sei o que eu vou fazer Se eu fizer alguma coisa interessante Eu venho e mostro aqui pra vocês Oi gente, tudo bem? Agora são 9 da noite Mais precisamente 9 e 12 E agora sim eu acho que eu vou fazer uma coisa até que interessante Se preparem para uma sessão de Cook With Me Mais conhecida como Good MasterChef O cardápio de hoje vai ser omelete de atum Porque é a única coisa que eu sei fazer Vou tentar ligar o fogão, peraí Ai meu Deus, era pra eu ter quebrado o ovo primeiro, mas vamos lá Tudo em ordem, gente Vamos colocar a manteiga E gente, na verdade o omelete é mais um mexido, né? Porque logo em seguida eu já vou lá e já aguardo Olha gente, tipo, tudo adunco Que adunco demais Enfim galera, confesso que não ficou bom nem ruim Mas a coisa que salvou minha janta foi o suco de laranja Eu sei que esse vídeo tá meio aleatório Mas eu só queria avisar pra vocês que agora são 10 e meia E eu vou dormir Tentar dormir, né? Porque tipo, ontem eu acordei 10 da manhã Então é, eu tenho que regular meu sono Tipo, pra ontem Porque amanhã já começa a minha aula Tudo bem que a minha aula vai começar de tarde Só por um dia Mas isso não pode ser uma desculpa pra regular meu sono Enfim, vejo vocês amanhã Bom dia gente, eu acabei de acordar É só você ver o meu estado, assim, que... né? Mas enfim, agora são 8 da manhã Ontem eu falei pra vocês que eu fui dormir 10 e meia Mas na verdade eu fui dormir 11 horas Porque eu fiquei mexendo no meu celular assim E a qualidade também tá diferente agora, né? Porque eu tô gravando com meu celular Porque o meu pai teve que usar a câmera Mas enfim, agora eu vou no banheiro, né? Pra tentar melhorar minha situação novamente E como sempre, vocês vêm comigo Oi gente, eu já tô aqui E eu acho que agora a gente vai fazer mais ou menos assim Um good skin, que é parte 2 Enfim, vou escovar meus dentes, né? Enfim, eu comprei um negocinho desses Que o nome é Fóreo, né? Não me dá marco original Porque, tipo, é mais de 400 reais Eu não vou gastar dinheiro com um negocinho assim, né? Talvez só o fato de eu ter comprado esse aqui Já prova o contrário, né? Enfim, eu comprei um falso Que foi até que cabe Tipo, ele não funciona Aperta aqui, ó Não funciona Ele tem que botar pilha Mas é que não tem como, tipo, abrir pra colocar pilha Se vocês souberem o que fazer, me ajudem Mas, enfim, eu vou usar sem girar mesmo Então eu vou ficar fazendo assim E a trilha sonora pra nos acompanhar Durante a nossa jornada São os cachorrinhos ali do vizinho latindo Então eu queria pedir desculpa por causa disso Eu nunca faço nada de skincare e tal Eu só faço por vídeo Então, assim, eu vou colocar qualquer coisa na minha cara e é isso Mas, enfim, vou botar esse creme Que eu achei aqui no banheiro Que diz que é pra colocar no rosto Agora eu só vou espalhar assim, né? Como se ela funcionasse Mas o motor aqui vai ser minha mão Gente, eu usei a folio, tipo, tudo certinho e tal Só que depois eu tive que lavar ela, né? Porque ficou um restinho do creme ali Então vocês vão me ver lavando e secando a folio Então não estranhem, é isso Enfim, também vou pentear meu cabelo, né? Porque Apresenta a vocês a escova mais estilosa do mundo A escova com personagenszinhos de futebol Comprei não em 99 Vamos passar o nosso perfume que nem ontem, né? Pra ver se, tipo, essa essência, assim, sabe? De perfume já começa a nascer E não tem nunca mais que usar perfume E agora é hora de fazer meu café da manhã E com isso a gente vai ter mais vocês Ou não Oi, gente, tudo bem? A última vez que eu falei com vocês Foi, tipo, há 10 minutos atrás E agora eu vou estar gravando o vídeo De organizando meu material escolar Por isso mesmo eu nem vou estar mostrando Muito pra vocês nesse vídeo Porque vai ter um vídeo, né? Só pra isso Então se você quiser ver Vou estar deixando o link na descrição Se eu lembrar, né? Porque muitas vezes eu esqueço Enfim, também vou trocar de roupa, né? Porque eu não vou gravar o vídeo de pijama E vejo vocês quando eu já tiver gravado aquele vídeo Daí sim, tipo, acho que realmente vai começar O meu primeiro dia de aula Oi, gente Eu acabei de gravar o vídeo, né? De organizar meu material escolar E agora, né? Voltamos aqui para o vlog De meu primeiro dia de aula Tava tentando dar um zoom aqui no celular Mas não dá pra fazer isso Eu não vou fazer nada demais agora Pelo menos eu acho Só vou editar o vídeo E, tipo, nada que eu fiz nesse vídeo É meio que interessante, sabe? Então eu não sei muito o que falar Mas eu acho que eu volto aqui Quando eu for almoçar e tal E daí sim, né? Eu vou pra escola Na minha escola não pode levar celular Então eu não vou poder filmar absolutamente nada Mas quando eu chegar em casa Eu vou atualizar, tipo, tudo pra vocês E é isso Vejo vocês na hora do almoço Hora de almoçar Tchim, tchim Oi, gente Tô bastando aqui pra avisar pra vocês Que eu tô meio que tendo um surto, sabe? Então tá caindo a ficha Que eu vou voltar pra escola Que eu vou estar, tipo, na escola Vou ter que socializar com as pessoas Então eu vou ter que falar com os professores Vou ter que falar com todos os meus colegas Enfim Tô comendo chocolate agora Propaganda da Cacau Show Lá Creme E se vocês quiserem me patrocinar, ó Só mandar um direct Ou deixar aqui nos comentários Que eu vou super aceitar a parceria, viu? Tá muito cringe isso Mas enfim Vou colocar meu uniforme agora E depois eu vou pra escola E aí, galera Tudo bem? Se preparem porque eu vou estar aparecendo aqui Conversando com vocês E ditando por um bom tempo Porque tem muita coisa pra falar A primeira coisa é que, tipo Como eu falei pra vocês Na minha escola Não pode usar o celular Mas eu trago o iPad pra escola Todo, todo dia Pra poder ver meus livros online e tal Porque a escola pede mesmo Eu fui meio burra Considerando o fato Que eu poderia ter gravado Algumas coisas pra vocês Tipo, com iPad e tal Mas eu não gravei Mas, tipo, no segundo dia Eu postei alguns stories e tal Tipo, da aula Que eu consegui tirar Se eu lembrar Vou estar colocando aqui E é isso Agora a próxima coisa Tipo, como realmente foi Meu primeiro dia de aula Enfim, voltando ao assunto A primeira aula que eu tive Foi a aula de inglês Na aula de inglês A gente não fez muita coisa A professora só ficou explicando Como é que ia ser a aula Com a pandemia, né Então, essa coisa de máscara Álcool em gel Que, tipo, pelo menos Eu já sabia Mas ela tinha que explicar, né Porque, sei lá, né Vai que alguém violasse essas regras Enfim, essa é a parte de, tipo Segurança Higiene Distanciamento A minha escola tava, tipo Seguindo todas as regras Então as carteiras Tavam bem espaçadas Os alunos, apesar de tudo Não tinham contato Então Essa parte ficou bem legal Depois disso Eu tive aula de educação física, né A gente não fez nada Não sei porquê Mas ela passou muito, muito rápido De certo A aula de inglês Atrasou um pouco E acabou que a nossa aula de Educação física Foi pequena Depois Eu tive recreio E eu não fiz nada Só comi meu lanche Porque Gente, primeiro dia de aula Nem deu tempo de, tipo Processar toda a informação Daí teve aula de francês Que foi bem legal Professora nova Então A gente passou a maior parte dela Conhecendo ele, né E ele nos conhecendo Ah, e na minha sala Não entrou ninguém novo, sabe Só saiu muita gente Então Ninguém precisou, tipo Se apresentar e tal Só pro professor novo De francês mesmo E é isso Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas eu gravei, tipo Uma finalização desse vídeo Onde eu expliquei tudo Que eu acabei de explicar Mas eu tava com uma vibe Muito morta Eu acho que é porque Eu tinha acabado de voltar Da escola Eu tava, tipo Então eu tô gravando isso agora Enfim Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Porque isso me ajuda muito, né E a gente acabou de bater 3k Muito obrigado Rumo agora aos 4k E é isso, gente Tchau, tchau Vejo vocês no próximo vídeo Que talvez seja Organizando meu material escolar Tchau Tchau